Olá, tudo bom? Se você quer fazer bolos perfeitos ou se você sempre erra na hora de fazer os seus bolos, fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar dicas incríveis pra você nunca mais errar na hora de fazer um bolo e fazer bolos perfeitos e incríveis. Se ainda não me conhece, eu sou a Polly. Seja muito bem-vindo a esse canal e fique muito à vontade pra se inscrever e curtir esse vídeo. Bom, dica número 1, sempre pré-aqueça o seu forno antes de começar a fazer a sua massa. Então se você decidiu fazer um bolo, sempre siga esses 3 passos que vai dar tudo certo no seu bolo. Então separe todos os ingredientes que você precisa pra fazer o seu bolo, ligue o seu forno a 180 graus e aí sim, por terceiro, você começa a bater a sua massa. Assim, quando você terminar de bater a sua massa, colocar a sua massa na assadeira, o seu forno vai estar na temperatura ideal que ele precisa pra receber essa massa. Dica número 2, coloque o fermento no final da sua receita. Coloque o fermento, misture a mão com um fuê, com uma espátula, delicadamente de cima pra baixo. Você sempre vai fazer isso a não ser que a sua receita peça um procedimento diferente. Mas se a sua receita não falar nada, você vai fazer exatamente dessa forma. Nossa dica número 3 é você peneirar todos os ingredientes secos da sua receita. Farinha, chocolatado, fermento, todos os ingredientes secos da sua receita. Você não vai acreditar, mas isso faz uma diferença enorme no resultado final do seu bolo. Seu bolo vai ficar mais macio, mais aerado, mais fofinho, mais delicioso do jeito que a gente gosta. Dica número 4, sempre use todos os ingredientes da sua receita em temperatura ambiente. Ovo, leite, tudo em temperatura ambiente. O bolo dá errado se você não usar o ingrediente em temperatura ambiente? Não, ele dá certo também. Mas com os ingredientes em temperatura ambiente, você vai notar que na hora que você estiver batendo a sua massa, ele vai crescer mais. O ovo e a farinha e o leite, tudo vai agregar muito bem e vai fazer essa massa crescer mais e o resultado também vai ser um bolo mais macio e maior e mais gostoso. Bom, e a nossa dica número 5 é nunca mude os ingredientes da receita que você vai fazer, nem os ingredientes e nem a quantidade. Se você vai fazer uma receita, o certo é você fazer exatamente como ela está escrita. Se você mudar os ingredientes ou a quantidade, aí você já está fazendo outra receita. Se você realmente quer saber se uma receita é boa ou não, você tem que fazer ela à risca exatamente como ela está escrita. Dica número 6, depois de colocar a sua massa no forno, não abra o seu forno até 30 minutos. Espere 30 minutos antes de abrir o seu forno. Quando você abre o seu forno, a temperatura sai, o ar quente sai e o ar frio que está lá de fora, ele entra e muda a temperatura que está lá dentro. E o seu bolo para assar, ele precisa estar na temperatura ideal de 180 graus. Então você precisa esperar 30 minutos o seu bolo para você testar com o seu palitinho ou com a sua faca se esse bolo está bom ou já está assado para você retirar lá de dentro. Outra coisa que você pode fazer também é esperar você sentir o cheiro do bolo na sua cozinha. Porque quando ele começa a soltar o cheiro, é porque ele já está ficando bom e aí você pode abrir o seu bolo. E aí você pode abrir o seu forno e testar com o seu palitinho ou com a sua faca se já está tudo ok lá dentro. Bom, e a minha última dica é deixe o seu bolo esfriar dentro da forma. Depois que você tirar ele do forno, não desenforme ele logo em seguida. Deixe ele esfriar completamente em cima de uma grade do seu fogão ou em cima de uma grade própria para bolo e deixe ele esfriar completamente. Assim você não corre o risco dele quebrar quando você for tentar desenformar ele quente porque o bolo ainda quente ele está bem frágil. Então espera ele esfriar completamente para depois você desenformar o seu bolo. E eu tenho certeza que se você seguir todas essas dicas, o seu bolo vai ficar lindo e perfeito. E você vai poder confeitar com pasta americana ou com chantilly da maneira que você preferir. Ele vai ficar um bolo estruturado, ótimo para você trabalhar. Então se você gostou dessa dica, aproveita, já se inscreve aqui nesse canal. Também aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas. Eu espero muito que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.